Pessoal, vamos atualizar as notícias do Big Brother Barroso, a confusão entre Bolsonaro, Barroso, Alexandre de Moraes, STF, TSE. Vamos ver as últimas confusões nessa bagaça aí. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Deixa eu falar aqui o nome de algumas pessoas. Indivíduos livres, dois políticos em uma moto, servidor público do Ancapistão, Dave Gox, Redpill 256, um ministro ditador do STF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Antes da gente entrar no assunto, deixa só eu dar um aviso especial. Eu vou tirar folga este final de semana. Não vai ter vídeos no sábado nem no domingo. Quer dizer, de repente eu faço alguma coisa, faço um vídeo ao vivo, alguma coisa assim. Vamos ver como é que a coisa anda, mas provavelmente não vai ter vídeo esses dois dias porque eu vou estar viajando. Mas não se preocupem, é porque eu estou viajando. Segunda-feira a gente volta, força total, estamos de volta por aqui, beleza? Pois bem, fazendo uma rápida recapitulação desse Big Brother para a gente entender onde é que a gente está aqui, lá na quinta-feira, Bolsonaro fez uma live em que ele apontou várias fragilidades de segurança, mas o TSE falou que era tudo fake news, tudo coisa antiga e coisa e tal. Aí fez um monte de medida contra ele, botou ele no inquérito das fake news, botou ele, abriu um inquérito administrativo no TSE, a gente já falou sobre tudo isso. Quando foi na terça-feira, o Bolsonaro fez uma live, fez uma apresentação, uma entrevista para o Pingo nos Is, em que ele mostrou um relatório da Polícia Federal realmente bastante preocupante, que mostra que houve hackers invadiram a rede do TSE, e embora o TSE tenha saído com o desmentido, ah, não, invadiu a rede, mas não invadiu a urna, não sei o que lá. Mas esse tipo de argumento que eles colocaram realmente não cola muito bem, não. O golpe que Bolsonaro deu foi um golpe bem dado nessa entrevista no Pingo nos Is. Inclusive, eu imagino que no final das contas foi estratégia dele. Ele fez uma... lançou o que ele tinha de mais leve na quinta-feira, talvez para manter um canal de negociação, coisa e tal, mas como o STF entrou atacando ele, ele atacou de volta. Enfim, pegou os caras no contrapé, ficou muito feio para o STF e para o TSE realmente, por mais que eles falem, ah, não, mas nada foi alterado, eu acredito que não tenha sido alterado nada mesmo, mas a invasão foi extremamente grave, poderia ter sido alterado. É uma coisa muito simples, o ataque de supply chain, para quem não sabe, é um tipo de ataque à segurança da informação, que é cada vez mais comum, que consiste em empresas serem invadidas, empresas que desenvolvem software serem invadidas, de forma que o atacante bota um malware ali no processo de desenvolvimento do sistema, ou no desenvolvimento, ou no build. E esse malware, o que ele faz? Ele inclui um malware, inclui um código malicioso no próprio software que está sendo gerado. Então, assim, por hipótese, o cara poderia ter feito isso lá no TSE, incluído esse malware, esse malware é produzido como se fosse o software legítimo da urna eletrônica, porque a invasão se deu no processo de desenvolvimento e, eventualmente, isso vai ser... Ah, o pessoal fala, não, mas é certificado? É assinado digitalmente? Gente, quando você faz o build na máquina, a máquina faz o build e faz a certificação digital. Então, no final das contas, se houvesse sido feito um ataque de supply chain, poderia sim ter sido incluído uma fragilidade de segurança no software da urna. E assinado, bonitinho, reconhecido, tudo certinho. No final das contas, como eu falei, eu não acredito que tenha acontecido isso, mas que foi uma ameaça muito grave foi que o fato do cara estar lá dentro do TSE até conseguir invadir não sei quantas máquinas e brincar com um monte de código-fonte mostra que realmente houve uma fragilidade grande ali, né? Pois bem, então, o que aconteceu? Em seguida, lógico, o STF sentiu o baque, né? Então, o que o Fuchs fez foi... Mas antes disso, antes de chegar no Fuchs, né? O Bolsonaro não parou o ataque ao STF, ele continuou falando ao longo do dia, né? Que não que a... Sobre o Alexandre de Moraes que a hora dele vai chegar, porque realmente é um absurdo. Eu já falei pra vocês aqui sobre todas as falhas que existem naquele inquérito das fake news. Acho que já tá todo mundo ciente a essa altura do campeonato. O básico do básico do processo criminal não existe isso de juiz iniciar a ação penal. Isso é uma coisa totalmente teratológica, não tem lógica nenhuma isso, é absurda, completamente fora do propósito, porque no momento que o juiz tá iniciando uma ação, ele automaticamente tá se colocando como um parcial. E, no caso ali, ele criou a ação, o STF criou a ação, o STF julga, o STF é investigador, que coisa é essa? Virou um tribunal inquisitorial, pô. Isso é um absurdo, não tem lógica nenhuma isso. Pois bem, colocaram o Bolsonaro no inquérito das fake news lá e coisa e tal. E certamente vai vir coisa por aí, tá? Já avisaram que hoje tá marcado meio-dia uma reunião do ministro Fux com o procurador-geral da república, o Aras. Então, eles vão se reunir em Brasília pra tratar não se sabe que assunto. Bom, mas vamos avançar aqui no assunto que eu vou explicar o que pode ser isso daí, tá? Enfim, colocou aqui nesse tribunal, nesse inquérito totalmente absurdo e realmente Bolsonaro falou, olha só, sua hora vai chegar, né? Bolsonaro tá ameaçando o pessoal mesmo. Eu falei pra vocês que a minha visão dessa coisa toda é que isso tudo era o pessoal medindo força pra fazer negociação. No final das contas, vai ser negociação. E eu continuo acreditando nisso, tá? Realmente, a impressão que dá, principalmente se você olhar essa outra parte aqui, que o Fux desmarcou a reunião que teria sobre os três poderes e coisa e tal. Você sabe, estava marcado já pro início de julho uma reunião entre os três poderes pra acalmar os ânimos e coisa e tal. O presidente, o STF, a Câmara, coisa e tal, pra tentar acalmar a temperatura. Mas o que aconteceu em julho, parece que teve aquele problema do Bolsonaro, ele teve que ser internado, lembra? Aí teve que ser desmarcada a reunião, estava para ser remarcada por agora e o Fux falou que não vai remarcar porque considerou muito grave os ataques ao Barroso, coisa e tal, etc, etc. Curioso, né? Porque, na verdade, de ontem pra hoje não teve ataque ao Barroso, teve ataque ao TSE. Teve a apresentação das fragilidades ali no TSE que, é verdade, deixaram o Barroso numa situação muito delicada, né? Porque o Barroso havia dito que não havia invasão nenhuma, que não tinha como invadir, que era inviolável e nisso daí ele foi pego no contrapé, né? Claramente foi violado. Você pode dizer que foi violado e não fizeram nada, mas que foi violado foi, né? Enfim, e daí o Fux saiu em defesa do Barroso porque realmente a situação ficou ruim pro Barroso. O Barroso está numa posição muito delicada neste momento. E, lógico, falou que Bolsonaro ataca os integrantes do STF, cancela, enfim, isso daí, cara, de novo, eu continuo achando a minha visão ainda é que isso daí é tudo parte da negociação. Sempre tem negociação lá por trás, esse encontro do Fux com o Aras. Pode muito bem ser essa negociação no final das contas, porque o Aras, embora não seja muito ligado ao Bolsonaro, ele tem alguma ligação e no final das contas é por aí que a coisa flui em Brasília. Dificilmente o pessoal se reúne pra fazer, conversar entre eles, mas sempre tem o pessoal que traz recado, que leva recado, que bate papo e coisa e tal e acaba resolvendo isso daí. Lembra? Esse pessoal pra nós de fora pode parecer que tá uma briga terrível, sanguinária e coisa e tal do pessoal um querendo matar o outro, destruir a vida do outro. Na prática, meu amigo, lá em Brasília tá todo mundo bem com o seu dinheirinho no banco, tudo tranquilo, as contas pagas, os funcionários abrindo a porta do carro, esse pessoal não tá tão... Essa briga desse pessoal é teatro. Eles sabem fazer isso porque eles sabem que é coisa que aparece pro público e coisa e tal. Na prática, meu amigo, é tudo negociação lá por trás. E certamente vai ter negociação nisso daí. O que vai se negociar? A gente não sabe, mas realmente não tem como deixar de falar que a coisa subiu um tom. Realmente a coisa subiu um tom. Alguém tá blefando aqui, não sei, Bolsonaro tá blefando dizendo que se não tiver isso não vai ter eleição ano que vem. É o STF que tá blefando dizendo que vai tirar o cara porque a essa altura do campeonato certamente é isso que o STF tá implicando nessa história. Mas vamos ver nos próximos capítulos a gente vê. Independente do que aconteça, eu só tenho certeza de uma coisa. O caminho é libertarianismo, meu amigo. O caminho é narco-capitalismo. É se afastar cada vez mais de governo. Cada dia mais fica claro, cristalino, que governo não resolve nada no Brasil. O governo só atrapalha. Então, realmente, se perguntarem o que eu acho melhor, eu acho melhor o STF botar o rabo entre as pernas e ficar quietinho daqui até a eleição do ano que vem. Eu não tenho medo nenhum do Lula. Eu tenho certeza que o Lula não ganha ano que vem. O que eles estão querendo fazer? Esse ataque a Bolsonaro é justamente por conta de que eles sabem que Bolsonaro tem uma trajetória de recuperação agora, acabando a pandemia, voltando a economia a funcionar. A tendência é a coisa melhorar de forma significativa e Bolsonaro chegaria imbatível na eleição de 2022. Mas eles têm que evitar isso de qualquer forma. querem tirar o cara de algum jeito ou pelo menos impedir ele de participar da eleição. Eu acho que esse é o foco principal deles agora nesse momento. Mas vamos ver o que acontece, vamos ver como é que são os próximos capítulos desse Big Brother. Nesse meio tempo, uma coisa que foi negativa para Bolsonaro foi a derrota da PEC do voto impresso na comissão especial da Câmara. Eu já falei para vocês, não vai ter voto impresso ano que vem? Esquece, não vai ter. Não importa o que eles falem, não falem, não sei o que lá, voto impresso não vai ter porque não tem tempo de fazer esse tipo de coisa até ano que vem. Mas essa comissão especial lá é aquela comissão que originalmente era altamente favorável ao voto impresso, tinha tudo para passar, mas daí o Barroso foi lá na Câmara, conversou com líderes de partido, coisa e tal. Você sabe, líder de partido, todo mundo que é investigado na Câmara é investigado pelo STF, então o cara tem vários argumentos para passar para líderes de partido. Líderes de partidos adoram que o STF devia ver um favor para eles, rapidamente trocaram os integrantes da Câmara botando pessoas refratárias ao voto impresso, de forma que já era meio que esperado que não fosse passar nessa comissão especial. Eu já tinha falado para vocês, eu acho que não passa nem ali e nem na Câmara, mas enfim, vamos ver. Porque o que acontece? Um ponto importante que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, levantou ontem é o seguinte, que essa comissão especial não é mandatória, ela é consultiva, ou seja, a única comissão especial que é mandatória é a Comissão de Constituição e Justiça. Se um projeto de lei não passa na Comissão de Constituição e Justiça, é abandonado, não pode ir para a votação. Qualquer outra das comissões da Câmara, se a matéria não passar na comissão, é lógico, é um baque, é uma derrota, não tenha dúvida. Mas isso indica que não impede que vá a votação no plenário. E o Arthur Lira falou que vai votar para votar em plenário. Eu acho que não passa. Não passa por vários motivos. Primeiro que na Câmara pode até ser que ele consiga apoio suficiente para ter... Lembra, é uma PEC. Tem que ter dois terços, tem que ser votado duas vezes. E depois tem que ir para o Senado, ser votado duas vezes com dois terços dos senadores. Meu amigo, é impossível isso passar. É muito pouco provável que isso passe, mas o fato é, importante que esse projeto não morreu. Porque como eu já disse para vocês, já está claro para mim qual é a estratégia do Bolsonaro aqui. Ele está usando esse negócio do voto impresso para bater no STF. Ele sabe que isso aí não vai ter voto impresso ano que vem, não tem chance, não tem necessidade disso para ele, mas isso daí é o ponto fraco do STF. É o ponto que se ele bater, dói no STF, porque ele sabe que o STF não tem muito como resolver esse problema, não dá tempo de fazer nada de significativo para o ano que vem. então não tem muito como resolver isso, isso fragiliza o STF, deixa o STF em uma posição de defesa. É lógico, o STF vai contra-atacar, não tem a dúvida, vão fazer alguma coisa aí, mas eu acho muito pouco provável que façam coisas do nível de tentar tirar Bolsonaro na cara dura, porque se fizerem isso, meu amigo, aí é aquele negócio, deu o primeiro tiro, meu amigo, perde a guerra. Pois bem, só duas curiosidades aqui para terminar a parada, o TSE, o Marques foi eleito suplente para o TSE, e detalhe, o STF conseguiu errar a contagem de 11 votos, tem 11 votos, 10 votos, porque são 10, o Marco Aurélio Mello já saiu e não entrou ainda o substituto dele, então são 10 votos para contar, o STF conseguiu errar a contagem de 10 votos, e fase desse pessoal, mas de qualquer forma ele foi eleito, coisa e tal, e beleza, e em outra frente para continuar usando esse ponto fraco, veja, é aquele negócio, o STF atacou primeiro, o Barroso atacou primeiro, criando a CPI da Covid para bater no ponto fraco do Bolsonaro lá, que eles achavam que era o ponto fraco na verdade, porque na verdade a Covid em si não se mostrou ser um ponto fraco, a coisa só começou a pegar quando eles tentaram puxar aquelas invenções de corrupção, mas de qualquer forma foi usado como era esperado para bater no Bolsonaro, o que o Bolsonaro está fazendo? Está usando isso para bater no STF também, e estão querendo fazer agora a CPI das fraudes eleitorais, vamos ver aonde é que isso daí vai, é aquele negócio, eu acho que isso daqui é mais importante, a CPI das fraudes eleitorais, do que aquele negócio de voto impresso, porque como eu falei para vocês, isso daqui ano que vem não vai ter não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.